Já estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo desde outubro. Antes de outubro, nós já estamos vivendo essa palavra aí. Não posso nem falar. Olha aqui, ó. Eis o L. Cidadão aqui, ó. E agora está dizendo aí, abre aspas, né? Para Fábio Pochá. Inacreditável. Censura da justiça. AVID. De Léolinho. É atacado. Quando você gruda, quando você discorda com seus amiguinhos, você é atacado. Agora que percebeu, eu quero ver quando chegar em todo esse pessoal aqui. Eis o L. Todos eles. E vai chegar, tá? Vai chegar. Não vão ter voz. Não vão poder discordar. É assim que pesca, gente. É assim que pesca. Você joga comida para o peixe. Vai jogando. Ele vai vendo. Você vai jogando milho. Vai jogando milho. Fazendo eles encostarem ali. Quando eles encostarem lá. Você joga o anzol e começa a puxar eles pela boca. E aí não tem reclamação. Aí já será muito tarde. Moraes autorizam a devolução de ônibus após atos 8 de janeiro. Gente. Isso aqui. Completamente. Errado, né? Completamente. Surreal. Você mandar prender ônibus. De pessoas que... Pô. Vamos supor. Sou um Uber. Entra um bandido. Um antidemocrático aí dentro do meu carro. Aí eu estou ali alugando o meu carro para o cara. Entendeu? Aí o cara vai prender o meu carro. Porque uma pessoa que comete ato antidemocrático andou no meu carro. Pô. Quem é Uber anda bandido. Tornozelado. Anda gente de tudo quanto é jeito. Aí por causa disso aí a pessoa perde o carro dela. Uma loucura isso, né gente? Uma loucura. Vamos ver se tem mais aqui. PT. Segue bancada. Casa de Lula. Pós. Pós. Tantas pessoas estão com câncer. Deixa eu ver aqui. É. Não tem mais muita coisa não, né? TSE. Ignorou. Próprio. Precedente. Moraes. Libera cerca de 100 ônibus apreendidos após atos de 8 de janeiro. Rodrigo é alvo de censura prévia no Ixi Maria. Aí ó. Aqui ó. Mais um caso aqui ó. Censura prévia. Vocês acham que vai precisar de... De... Aprovar a PL? Ela vai ser aprovada de qualquer jeito. O cara já estão... Já era gente. Já era. Não tem... Não tem escapatório. Deixaram. Agora. É esperar chegar neles. Porque vai chegar. Vai chegar nesse pessoalzinho aqui ó. Ó. Esse pessoalzinho aqui já chegou. Vai chegando neles. Entendeu? Vai chegar. E aí eu quero ver qual será... Eles vão ser calados com uma severidade bem maior do que a nossa né. Bem maior. Severidade que eles serão calados porque eles fazem parte do time. E qualquer coisa que for discordada. Eles vão... Vão pra cima né. Infelizmente. Por causa de... Um povo né. Uma parte aí do povo brasileiro. Desinformada. Né. E... Assistidor de... De... De desinformação. Né. Pessoa passa o dia inteiro vendo desinformação. Na... Na covid mesmo. O jornal era o... A TV lá. Aquela... Canal lá era o dia inteiro passando... Notícia e ó. Na mente do povo ó. 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 Notícia não né. Desinformação. Passaram a desinformação durante dois anos consecutivos aí. E a... A massa né. Ignorante. Sem conhecimento. Caiu. Infelizmente. E nós estamos aí. O Brasil hoje. É um regime. Né. Dita. Ditorial. Infelizmente. Ditorial. 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 Ditorial.